A minha mãe é professora português-francês e eu tive uma educação muito, muito rígida. Ela fez questão que eu fosse uma excelente aluna que nunca fui, mas eu tentava, eu tentava, era aplicada só, era só aplicada, mas estava sempre ali, sempre ali no limbo dos quatro, dos cinco, dos cinco não, mas quatro, se eu tinha um três era uma vitória e a minha mãe, pronto, olha, ao menos passou, não é? Mas é engraçado que eu sou exigente com os meus primos, porque eu sei que eles conseguem ser muito melhor, eles conseguem, são é só preguiçosos. E eu estava a explicar que a minha mãe, ela é professora de secundário, décimo segundo, e eu no outro dia tive essa conversa com ela, sabes? Eu disse assim, oh mãe, mas tu já viste, tu tens professoras que usam os mesmos testes que eu tinha? Pai, eu tenho 29 anos, como é que há professores que usam exatamente os mesmos materiais? Não há aqui uma lavagem, não há nada? E a minha mãe disse, oh filha, dos outros, sabe Deus, eu sei de mim e sei aquilo que eu faço. Para mim é muito mais importante que eu tenho que dar o meu conteúdo, não é? Tenho que dar o meu conteúdo. Ao mesmo tempo, eu tento inserir outro tipo de conteúdos que lhes abra a mente, que consigam ser mais criativos. e há pessoas que criticam os conteúdos de português e de matemática, isto serve para quê? E eu própria já fiz isso, eu disse, oh mãe, isto serve para quê? Estou aqui a estar falando de pessoa, este maluquinho. Eu disse, é isto, é o inconsciente, sabe? Aquela idade, é o inconsciente da vida. E ela disse, olha, tu não vais acreditar, mas o facto de ele ter tantos heterónimos, já viste as personalidades que ele tem? Olha tu, vede, podes ser bipolar também, um dia estás bem, outro dia estás mal. Então, e agora, essa pessoa que quando está mal, como é que se chama? Bianca? Sabes? E eu comecei a pensar, realmente, todos nós temos um lado racional, o espiritual, sei lá, e depois daquilo que tu tudo acreditas. Mas sim, a educação devia levar a uma atualização de conteúdos, a forma como os conteúdos são apresentados, porque nós neste momento, não é novidade que estamos na era digital, mas a verdade é que parece que as pessoas continuam a falar sobre o mesmo e sobre os mesmos tópicos todos os anos. E isto aqui faz-me um comichão, porque continua-se a falar sobre a xenofobia, o racismo, o racismo na escola, o bullying, agora o burnout, agora é os tão depressivos. E no outro dia eu disse assim, oh mãe, eu acho que tu irias lá para uma das tuas aulas, os miúdos deviam de... Pá, perguntas, perguntas lá as vantagens das redes sociais. Perguntas, já que eles passam sempre ao telemóvel, as vantagens e as desvantagens. Pá, e depois dá-me um feedback, tipo, só para saber se só dizem coisas boas e se não vêem um lado mau. É porque esta geração, é a geração dos depressivos, é a geração preguiçosa, é a geração que não quer saber, é a geração que tem acesso a tudo rapidamente e quer respostas na hora e é a geração, que eu costumo dizer, da má educação. E são, sabes? E eu acho que isto também tem muita culpa da educação que não recebem em casa, isso é um problema deles. mas dos conteúdos, não estão preparados para estas pessoas, não estão preparados para esta nova reciclagem, sabes? Não acho que não estão, porque eles estão interessados em outros temas, querem... Hoje em dia tu perguntas, ah, o que é que tu gostavas de ser? Sei lá, olha, famoso. Famoso no Instagram. E eu assim, olha, podes ser rico no Manopólio também, sabes? É isso, as pessoas não têm a noção que as profissões continuam a existir. Não estou a dizer que vamos ser todos médicos, vamos ser veterinários e arquitetos, não. Mas as pessoas devia de haver, e existe psicologia, supostamente, não é psicologia, já nem sei o nome, a que nos acompanhava, que também era meio wannabe, que ela própria fazia testes psicotécnicos para perceber que área é que tu ias e não existe uma, se calhar, de desenvolvimento pessoal, por exemplo, porque há pessoas que não têm acompanhamento em casa. Há pais que não têm esse acompanhamento. E às vezes na escola, alguns professores poderiam mudar a forma como comunicam e como apresentam os seus conteúdos. Eu, por acaso, tenho a sorte de ter uma mãe super criativa e de todos os anos levar conteúdo novo, tanto que ela tem, imagina, 16 alunos e faz 16 testes diferentes.